Olá bináticos, eu me chamo Herbeth Díos Ferria Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu trouxe aqui no canal este brinquedo O DNA Animators, que é um brinquedo de massinha Existem apenas 4 figurinhas, 4 forminhas desta coleção E eles são vendidos em 2 packs Em cada pack, vem 2 forminhas de 2 personagens diferentes E eu trouxe para vocês conhecerem o Eco Eco Supremo Qual é o outro personagem? Eu não lembro de cabeça Era Eco Eco Supremo Prita E aí E aí E aí Aqui nas instruções mostra que vinha um Super Omnitrix, que o Super Omnitrix vem com duas massinhas e você tem duas forrinhas. No caso que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, o do Hermosauro Supremo e do Ameaça Aquática e você pode fundir os corpos, fazer uma fusão, colocar o corpo do Hermosauro e do Hermosauro no Ameaça, criando um tipo de personagem novo, igual o Alien Criação. E aí você vai pegar a parte de trás da forminha, espremer a massa por ele todo, ou só em cima ou só embaixo e vai retirar da forminha, criando a fusão. A fusão, a fusão, criando o bonequinho. Deixa eu mostrar para vocês, aqui é a parte de baixo do Hermosauro e aqui é a parte de cima do Hermosauro também. Eu venho aqui e encaixo dessa forma, e aqui atrás, onde a gente coloca a massinha. Vou mostrar aqui para vocês, o Ameaça Aquática, a cabeça e o corpo da Ameaça Aquática. Está de força abaixo. E eu encaixo aqui, dessa forma. Caramba! E aí, formemos o bonequinho do Ameaça Aquática. E aqui eu tenho o Super Omnitrix. Que vem com essas massinhas, sem plástico, que vem aqui. E aí, formemos o bonequinho do Ameaça Aquática. Pronto! Essa massa é muito ruim, ela é muito borrachenta. Eu lembro que da última vez, que eu brinquei com esse brinquedo, eu quebrei ele. Porque ele é muito borrachenta, muito duro. E aí, você pressiona, pressiona, pressiona. E é duro o negócio, viu? Isso aqui, com certeza, não é para uma criança. Eu já estou cansado de tapetar esse tronco aqui. E agora, você tira a forminha. Olha o que saiu. Nada. Isso aqui parece o que para vocês? Porque para mim, parece nada. Eu vou agora tentar fazer com duas no almossauro e vocês vão ver que é a mesma coisa. Na verdade, não estou dizendo para vocês que não dá certo. Eu estou querendo explicar para vocês que essa massa que eles disponibilizaram, não é uma massa decente para fazer isso. Ela é muito densa. Apertei com toda a força que eu pude. Vamos ver. Isso, com certeza, não é um almossauro superior. É, esse brinquedo não dá certo. Eu tentei, né? Mais uma vez. Pela segunda vez. E eu estou vendo que não tem jeito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse brinquedo. Não deu muito certo, mas quem sabe na próxima vez. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visite o site BNDES Extranet. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí É só dobrar e colar todas as partes. Eu vou agora fazer isso tudo para poder terminar o brinquedo. Vai ser muita informação para vocês, então vou mostrar por etapa. O boneco de papel do mundo Omnitrito.